eu peguei nada para a gente comprar uma cara já mataram dois ali Pega regando Resta um inimigo Peguei o que eu queria Ai pai Granada Você é brava, tá? Comigo é atriz de arma Bom dia Bom dia não, boa tarde, né? Rambo Tiles pra correr Vazando daqui Granada Peguei Spike no chão Tem banheiro, tem banheiro Resta um inimigo Tô com O último jogador vivo Puts, tá aqui Perdemos o eco Pancada Tama porque somos os melhores Vou poupar, preciso de entrega Comprar mais risco É louco Beleza Não é nada acontecendo Faz hora Largo Tiles Tô vazando Fora Lute e pronto Recarregando Passou lá no fundo Inimigo no ar Putz, travou tudo Recarregando Meu Deus Enranada Travou tudo aqui Resta um inimigo Barreira montada Embora nós Resta um inimigo Inimigo abatido Timate pro Aplante Dardo de choque Turão do mercado Panteia spy Tá se achando muito Morre rápido Lutem até o fim Não importa o que acontecer Tuprando grana Tupar sozinho Coitinho Tente na esquerda Pante plantado Pusso em céu Peração inimigo Na escuta Pega meu tempo Vai desde lá No chão Pugiu Perdi dois lá Nossa, foi mal, cara Apertei sem querer Pusso, pode crer Por que você tá de colete um, mano? No cu, porra Mata em todos Não se mete comigo Vai, vai, vai Granada Você está vulnerável Quem planta? Quem planta? Você entra, deadlock Resta um inimigo Movimento bloqueado O combate é um meio O Atahawa Caraca, Neon já matou um 11 Bem aqui Eu vou dar curto naquele robô Vai, vai, vai Vai, vai Pusso 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 já era Pusso Pusso no chão B Último jogador vivo Na nada É até um inimigo Três pra Pult Pronto Só precisa de uma bala Era isso É isso, cara Não mexa com essa baiô Sem carga Vambora Fazer edit, você viu? Rapaz, o negócio vira edit O bom Preciso virar Esse meio aqui Vai ajudar E bora, nós Último jogador vivo Bike no chão, meio Pesadelo já foi Chegou, rei Restam 30 segundos Se for dominar a ponta A gente tava ganhando Restam 10 segundos Querem dançar? Deixa que eu canto Bem aqui Algo batido Granada Boba Já fiz quem? Algo e fuga Não existe fuga Inventor desativado Último jogador vivo Tem dois aqui No meio Vai rolar a festa Calma, calma Aqui nas costas Aqui não Resta um inimigo Bora Minha aljava nunca está cheia E aí, rapaziada Beleza Putz Homem tá aqui no meio Último jogador vivo Spike no chão Magistral Última rodada deste tempo Fazendo daqui Spike no chão Meio Último jogador vivo Não se mete comigo Magistral Rápido Troca de lado Fiquem firme Guarda do alien Qualquer carro aí Pra defender Ó, não deixa os caras plantar Mata eles antes deles plantarem Se eles plantarem, defusa Tá, mas entendeu o que eu quis dizer, né? A questão de quem fica igual bom Cara, a gente tem cinco A gente tem cinco aí Dá pra ficar três em um Não, dois em um E dois em outro Só escolher aí Ni qual? Ni qual, mano Foi com a minha cara Vocês falam Não tô entendendo, não Ni qual? Ah, puta que pariu O nome daquele amigo meu indiano lá Ni qual? Esse ar Inimigo no ar Abate com o Granada Alvo localizado Nenhuma surpresa Uma morta Carregando Spike plantado Estão aqui Sem segredos Tem Tem um aqui, ó Último jogador vivo Eu disse Menos 100 no KO aí Spike no chão A Último jogador vivo Durma Jogou bem Pra caramba Eles acham que são iguais a nós Mas era eco, né, pai? A Nada Tem Meio Alguém no lado Da Último jogador vivo Hora do lanche Tô vazando Granada Tem B Tem A Spike no chão A Jardim, jardim Céu, tem céu, tem céu Último jogador vivo Não precisamos fazer o inimigo sumar Quero explodir alguma coisa Pode crer Granada Eu Sou O Gavador Ai Ai Tem Meio aqui Mercado Revelando Aria Encontro Até mais Vocês podem ficar vivos Faz favor Meu camarada Eu odeio fazer amigos Meio Meio Na cabeça Não se mete comigo Não se mete comigo Dá nada Boa Vão direto pra cova Seis Problema resolvido Amei Carro Spike plantar Spike plantar Vocês são mais importantes do que um papel Cuide Ataua Você está vulnerável Não existe fuga Spike no chão Último jogador vivo Spike plantado Cesta um inimigo Barreira montada Rede lançada Sem carga Sem carga De volta O que importa Ultimente pronta Eu sei me defender A morte deles requer nossa Vão bora né rapaziada Essa eu estou paradeiro Essa mata Pega ele Chegou o rei Lá vai cá Bem aqui Bem aqui Bem aqui Nenhum dos meus treffos Bora comemorar Aqui Pode te acompanhar Vamos direto pra cova Nada Resta um inimigo Spike no chão A Granada Sem saída Matipo Tá boa Partiu todo mundo Bora Localizando Ok Granada Que isso é rapaz Que partida de maluco Passim Para Inscreva-se Algo Quein Sobre Que gladi Que 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 Tchau.